Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da Cotrijal 2024, direto do stand da Mosaic Fertilizantes. Quem tá comigo agora aqui é a Marcela Loyarte, que é a gerente DCRM da companhia. Ô Marcela, muito bom te ver, viu? Igualmente, mais uma vez juntos aqui na Expo Direto, Carlão. Pois é, mais uma vez juntos aqui na Expo Direto e dessa vez vocês trouxeram aqui, montaram aqui uma instalação que ficou muito didática. E esse Fala Carlão, eu queria mostrar o que tá rolando aqui pra vocês, que ainda vão vir aqui pra essa feira que tá simplesmente, gente, um luxo. A feira tá muito bonita. Vocês não deixem de visitar aqui o stand da Mosaic Fertilizantes e vocês vão conhecer aqui este... Vocês vão conhecer o Nutrivantagens, que é o clube de fidelidade, é o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes. Escuta, o que é esse programa? Quando é que vocês inventaram esse programa de fidelidade, hein? Bom, o nosso programa, ele tá no ar desde julho de 2022. Já tá disponível pros clientes que compram da Mosaic em todo o Brasil. E, novamente, a gente tá com um espaço, dessa vez, ainda maior, o que mostra o quanto a gente tá crescendo, o quanto a gente tá gerando valor pros nossos clientes. E o mais legal de tudo, gente, é que o espaço, agora, eu queria aproveitar, porque o espaço tem umas palavras legais aqui, né? É um negócio que parece muito tranquilo, né? Olha só. Cadastrou, comprou, acumulou, resgatou. Mas eu queria... Me chamou atenção esse jogo de palavras aqui e eu queria começar lá do cadastrou. É fácil do cliente cadastrar? Como é que funciona? Exatamente. Nosso programa, ele é muito simples. Em menos de um minuto, ele preenche, são quatro campos. Nome, CPF, e-mail e telefone e pronto. Já tá cadastrado. Chique, não? Facinho, né? Bom, aí só falta ser cadastrou. Agora, não vai comprar as coisas sem cadastrar nada, depois, jogar lá dentro. Como é que é? Comprou, como é que ele tem que fazer? Depois que ele se cadastrou, compra os nossos produtos da linha Performance, Performa ou M-Pasto, que são os produtos top de linha da Mosaic Fertilizantes, e aí ele já começa a acumular pontos. Maravilha! Isso era a minha outra pergunta que eu queria fazer pra você. Então, quais são os produtos que dá direito a ele acumular pontos? Toda linha Performa, Performance e M-Pasto, a linha Premium da Mosaic. Então, quer dizer que é muito fácil, né? Além de comprar os produtos da prateleira de cima, ainda acumula pontos, ganha pontos. Exatamente, o cashback, né? Que a gente fala. Então, o cliente, ele é beneficiado não só na produção dele, mas também na hora de administrar as contas. Show de bola! Aí, a última palavra lá é o tal do resgatou, né? Gente do céu, às vezes vocês entram aí nos programas de fidelidade, tem lá os pontos acumulados, e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo deles. Como é que, qual que é a sua sugestão pra que a pessoa participe realmente, pra que ela consiga resgatar? E o mais legal de tudo, gente, é que isso aqui proporciona ele resgatar, não só aqui mesmo na Mosaic, como em outros parceiros, é isso? Exatamente, a gente tem uma gama de parceiros, e é muito bacana porque os nossos clientes, eles têm perfis diferentes. Então, os clientes, eles trocam por celulares, viagens, então a gente tem cliente que troca por pontos em companhia aérea pra fazer uma viagem bacana nas férias, e tem os produtores que reinvestem no negócio. Então, compra de maquinário, compra de drone, serviços, consultoria, treinamento pra equipe de vendas. Então, a gente consegue atender todo tipo de perfil, é muito bacana. E os clientes mesmos trazem pra gente, olha, eu tô precisando de um serviço dessa empresa. A gente vai atrás e viabiliza pra oferecer pra ele. Então, essa frente de resgate é uma que a gente tá constantemente desenvolvendo, e a gente não deixa a moeda expirar nunca. Ela tem validade de três anos, mas hoje a gente vê que a nossa taxa de resgate, ela tá cada vez maior. Isso significa que o produtor tá vendo valor no programa, e é isso que a gente busca. Show de bola. Ela falou em moedas, gente, você não acredita, porque aqui é o seguinte, tem uma instalação aqui que é top de linha, eu quero que ela mostre aí a instalação. Olha só, como é que é isso? Que ideia boa isso aí, como é que foi isso? Ai, Carlão, a gente quebrou a cabeça, ficou pensando em como fazer uma experiência diferente esse ano aqui na Expo Direto. Então, a gente trouxe a nossa cabine premiada. Então, quem passar aqui no nosso estande, além de conhecer os produtos, tomar um café, conhecer o nosso espaço do gaúcho, também passa aqui no espaço Nutrivantagens e entra aí pra pegar uma das moedinhas que valem prêmios. Então, a gente sai daqui com um prêmio pra levar pra casa e lembrar do Nutrivantagens. É isso aí, gente. Só tem motivo pra você não deixar de visitar, você vir aqui e visitar o estande da Mosaic Fertilizantes. Ô, Marcela, obrigado, viu? Acho que nós fizemos um ótimo programa aqui, viu? Como sempre, Carlão, com você é sempre muito bom. Obrigada. Ah, que ótimo, viu? É isso aí. Prazer te receber. Obrigadão, viu? É isso aí, gente. Mais um Fala, Carlão, direto aqui da prateleira de cima no estande da Mosaic Fertilizantes. A gente mostrou pra você e você tem que vir aqui. Vem conhecer. Vem cá. Forte abraço.